A chance do Paissandu invadiu a área, pé direito, disparou, Diego defendeu, voltou para o Rodrigo. Vem de graça, Rafael, pé esquerdo, disparou, Diego vai lá e tira. Voltou para o Robson, Paissandu insiste, direto, Diego mais uma vez, vem para fora, impressionante a insistência do Paissandu e quase o Robson chegava lá. Marcação do Willian, ainda o Leonardo, trouxe para o meio, Diego Souza pediu, ele tentou, o Obinas, chegou na frente e bateu. Gol do Flamengo, Leonardo Moura, ele tentou uma tabela, explodiu na frente do Ronaldo, concluiu a jogada. Ele faz o cruzamento, o Valdirson tira, jogou para o meio da área do Paissandu, Vanderson, voltou, Renato pé direito, matou mascado, Ademilson tirou. Essa bola voltou, está no impedimento. Não vale mais nada, impedimento no ataque do Flamengo. Insiste o Paissandu, vai arriscar direto, uma bomba, e o Diego não tapa para fora. Que chute do Ademilson, e que boa defesa do Diego. Está sozinho, saiu da área, lançamento feito do Jean para o Barabá, de frente disparou, defendeu o goleiro Robson. Na cara do goleiro Rafael Moura quem perdia. E o Diego faz uma defesa ali, as duas defesas monumentais aqui no Mangueirão. Agora vem de trás, tem condição, lançamento para o Renato, vem de trás, na frente do Ronaldo. Penetrou, cruzamento para o Obina, é só fazer, Ronaldo trabalha! Foi a vez do Ronaldo brilhar no gol do Paissandu. Um jogo em que os goleiros vão se destacando, Carlos Ferreira. Jean, para o Rodrigo, penetrou, pé esquerdo, mandou direto. Gol do Paissandu, Rodrigo! Ganhou o Rodrigo, olha a chance para o Paissandu, fugiu o Robson. Lançamento para o Rafael, na cara do gol, a chance pé direito, bateu, defendeu o Diego! Chance clara de gol ainda pouco com o Paissandu. Aí você vai vendo o Robson voltando. Olha o Renato, está vindo de trás, tem condição. A chance para a batida. Gol! Gol do Flamengo! Renato! Aí voltaram o Flamengo, Souza. Já tirou do Waldson. Olha como passa o Renato em condição, vem de trás. O Flamengo vem todo em bloco, cruzamento, a chance. Leonardo Moura, batida, Ronaldo defendeu! E o Waldson completa a jogada. Vamos ver o que vai dar. Ele vai fazer o cruzamento para o Renato de cabeça. Gol do Flamengo! Renato! De novo o Renato. E num cruzamento na medida aqui pela direita do Diego Souza. Mas foram os cuidados que foram tomados ainda no campo? Ainda em campo não fizemos a monitorização com o oxímetro de pulso digital. O Waldson foi feito uma avaliação mais aprofundada. Nós temos aqui... Olha o Renato, a bola vai passando! Gol! Gol do Flamengo! O Renato apareceu, deu um toquinho. Leonardo Moura completou a jogada, botou para o fundo do gol, fazendo o quarto gol do Flamengo.